Você está assistindo o quinto vídeo da série Aprendendo com a Águia. Eu quero te lembrar que é muito importante que você deixe o seu joinha neste vídeo para que ele ganhe relevância. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. São mais de 90 vídeos postados no nosso canal para a sua reflexão, para o seu crescimento espiritual. Se inscreva e ative o sininho para que você receba todas as nossas novidades. Venha comigo. A águia quando se fere ou é ferida por alguém, ela se esconde na rocha até ser restaurada completamente. Esse comportamento da águia tem muito a ver com a nossa vida cristã. Porque o crente águia quando se fere ou por alguém é ferido, ele não fica murmurando pelos cantos. Ele vai buscar a sua ajuda na rocha. E a rocha na Bíblia Sagrada aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós somos feridos, quando nós pisamos em espinhos, nós não devemos procurar culpados. Nós devemos se esconder na rocha. Afinal de contas, é nela o lugar da nossa plena restauração. Colossenses capítulo 3 e versículo 3, está escrito que a nossa vida está escondida em Cristo. Salmo de número 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Cristo é o nosso esconderijo. De repente você que me assiste está ferido. Na sua alma existem feridas expostas. Mas Deus está te dizendo através desta palavra. Me procure, eu sou aquele que refrigera a tua alma. Cristo é aquele que nos consola e que sara o nosso interior. Não devemos ficar anunciando as nossas feridas para aqueles que nada podem fazer. Nós devemos procurar aquele que tudo pode. Aquele que tem cuidado da nossa existência. Aquele que tem conduzido os nossos passos. Sejamos águias. Procure a rocha. Se esconda em Cristo. Deus te abençoe. Eu te encontro no próximo vídeo.